E aí, pessoal do YouTube, tudo certinho? É, estamos aqui mais uma vez ao seu lado para conferir o horóscopo de maio. E você ainda que não se inscreveu no meu canal, tá esperando o que, hein? É, clica em inscrever-se aqui embaixo e não esquece de dar aquele joinha, aquele like aqui no meu vídeo, tá? Vamos bater 3 mil likes nesse vídeo. Desafio vocês, tá bom? Tô esperando aqui você deixar o seu like. Aí, é isso aí. Vamos então às previsões para maio. Bom, maio é o mês de touro, né? O signo muito ligado às coisas materiais e também de alta sensualidade, que é o dia 20, o sol ilumina os taurinos e as taurinas e no dia 21 entra no signo de gêmeos. E em maio temos um aspecto espetacular entre Júpiter, que está em escorpião, e Netuno, que está em peixes. É o trígono, 120 graus, o aspecto mais positivo da astrologia, que deve aguçar a sua intuição, a sua sensibilidade e dar-lhe também um poder de desvendar mistérios e segredos extraordinário. Valeu? Amor. Olha, sua natureza é descontraída, né? Mas o seu jeito pode ficar um pouco mais tímido agora, porque, afinal de contas, o sol está passando pela sua 12ª casa astral, perfeito? Ainda bem que Vênus, o planeta do amor, vai brilhar no seu signo até o dia 18 e vai deixar o seu charme à flor da pele. Você vai atrair admiradores ou admiradoras sem se esforçar. Mas abra os olhos, com quem só quer saber de pegação, é. Se tem uma união firme, esqueça as encarnações e curta o seu amor. A intimidade tem tudo para ser vibrante, Gênios. Família e amigos. Olha, para passar este período em paz com quem você estima, a dica dos astros é não dar espaço para desentendimentos. Conversas podem desandar com certas pessoas, mas você saberá virar o jogo a seu favor. Trabalho e dinheiro. Olha aí, Gênios, desafios podem surgir, mas se você agir com descrição, vai tirar de letra os obstáculos. Deve-se destacar em grupos ou equipes. E, além disso, Júpiter e Netuno formam um excelente aspecto, né? E apontam boas oportunidades de sucesso, hein? Se está sem trabalho fixo, pessoa que conhece pode te dar uma força. Mas, por outro lado, terá que evitar gastos, sobretudo a partir do dia 13. E aí, gostou? Não se esqueça de mandar para o seu amigo ou para a sua amiga de Gênios, tá? E não se esqueça também de se inscrever no meu canal e dar o seu like aí. Tô esperando, hein? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você, Gênios!